Paz do Senhor para todos, estamos aqui apresentando nesta tarde, mais uma vez, o TI da Bíblia, onde estaremos restaurando Bíblia e arpa e livro, né? E você tiver a pessoa Bíblia nessa condição aqui, olha, a capa rasgada, espolha solta, né? E a Bíblia vai ficar muito bonita, vai ficar mais ou menos assim, restauradazinha, marcadorzinho de Bíblia, toda limpinha e você vai ter sua Bíblia nova para você passar mais 10 anos com ela. Veja só essa aqui, muito linda essa Bíblia aqui, tem várias cores de capa e anapa para você colocar na sua Bíblia, não é? E também temos esse outro material aqui também, esse material aqui é um material muito bom, você tem sua Bíblia nova e a restauração de Bíblia está aqui oferecendo esse trabalho, você que tem sua Bíblia lá naquela instante e não está nem mais com uso, você não está mais usando ela, porque não tem condições de mais você usar. Então você traz para o TI da Bíblia e a gente vai deixar a sua Bíblia nova, né? Restaurada, muito linda, né? Veja essa cor aqui, olha, muito linda essa aqui, rosa, né? Bonita, você vai ter sua Bíblia nova em casa para você caminhar para a igreja de novo, né? Deus abençoe vocês, a paz para todos.